Olá torcedor palmeirense, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Palmeiras em primeira mão e deixa seu like para fortalecer o canal desde já muito obrigado. As polêmicas que envolveram o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, também foram argumentadas por Lugano, o ex-jogador.u, principalmente, o bom convívio do comandante com a delegação ao viver de em dois anos e meio de trabalho. Nas últimas semanas saiu uma polêmica em torno de Abel sobre o comportamento dele. Eu acho que no futebol, para você medir um caráter de uma pessoa, você tem que ver o comportamento dela em torno do dia-a-dia. Eu não tenho escutado, no Palmeiras, alguém falando mal dele, disse Lugano. É até estranho, né? Dois anos e meio sem polêmica dentro do Palmeiras significa que, lá dentro, nas relações humanas, é um cara legal, um cara bom, um ganhador, algo que incomoda muita gente, completou. Abel Ferreira se pronunciou recentemente sobre as polêmicas envolvendo os treinadores Cuca e Jorginho, mas disse que está em paz e que tudo deve se resolver dentro das quatro linhas. A situação dentro de campo também foi pontuada por Lugano. O ex-zagueiro não acha que o português deve se comportar dando aulas, quando vence e xingando, o juiz quando não termina com o resultado esperado. Eu morei na Europa e sei que o europeu tem um estigma com o sul-americano e o português especificamente com o brasileiro. Então, nas coletivas quando ele, Abel, vence, ele quer dar aulas sobre civilização, moral, educação. Isso aí eu não gosto muito e procuro nem escutar para não ficar bravo. Isso não quer dizer que seja uma má pessoa, quando ele vence, dá essas aulas, mas quando perde, xinga o juiz. Isso é próprio da cultura europeia, finalizou Lugano. O Palmeiras tem pela frente a semana livre para se preparar para o fim de semana, quando enfrenta o Fluminense no Maracanã, às 19h, de Brasília, pela 23ª rodada do Brasileirão. E aí, torcedor palmeirense, o que você achou dessa declaração do Lugano? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Verdão te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Palmeiras. Al igreja יכולilateral para o Covidisi vai ver. Vamos lá! Gostadinha!